Apocalipse capítulo 2 Ao anjo da igreja em Éfeso escreva Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são E descobriu que eles eram impostores Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido Contra você, porém, tenho isto Você abandonou seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar Mas há uma coisa a seu favor Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também odeio Aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus Ao anjo da igreja em Esmirna escreva Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último Que morreu e tornou a viver Conheço as suas aflições e a sua pobreza Mas você é rico Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são Sendo antes sinagoga de Satanás Não tenha medo do que você está prestes a sofrer Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los E vocês sofrerão perseguição durante dez dias Seja fiel até a morte E eu lhe darei a coroa da vida Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes Sei onde você vive Onde está o trono de Satanás Contudo, você permanece fiel ao meu nome E não renunciou à sua fé em mim Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha Foi morto nesta cidade Onde Satanás habita No entanto, tenho contra você algumas coisas Você tem aí Pessoas que se apegam Aos ensinos de Balaão Que ensinou a Balaque A armar ciladas contra os israelitas Induzindo-os a comer alimentos Sacrificados a ídolos E a praticar imoralidade sexual De igual modo, você tem também Os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas Portanto, arrependa-se Se não, virei em breve até você E lutarei contra eles com a espada da minha boca Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor, darei do maná escondido Também lhe darei uma pedra branca Com um novo nome nela inscrito Conhecido apenas por aquele que o recebe Ao anjo da igreja em Teatira escreva Estas são as palavras do Filho de Deus Cujos olhos são como chama de fogo E os pés como bronze e reluzente Conheço as suas obras O seu amor A sua fé O seu serviço E a sua perseverança E sei que você está fazendo mais agora Do que no princípio No entanto, contra você tenho isto Você tolera Jezabel Aquela mulher que se desprofetiza Com os seus ensinos Ela induz os meus servos A imoralidade sexual E a comerem alimentos sacrificados aos ídolos Dei-lhe tempo para que se arrependesse Da sua imoralidade sexual Mas ela não quer se arrepender Por isso, vou fazê-la adoecer E trarei grande sofrimento Aos que cometem adultério com ela A não ser que se arrependam Das obras que ela pratica Matarei os filhos dessa mulher Então, todas as igrejas saberão Que eu sou aquele que sonda mentes e corações E retribuirei a cada um de vocês De acordo com as suas obras Aos demais que estão em Tiatira A vocês que não seguem a doutrina dela E não aprenderam, como eles dizem Os profundos segredos de Satanás Digo, não porei outra carga sobre vocês Tão somente, apeguem-se com firmeza Ao que vocês têm Até que eu venha A aquele que vencer E fizer a minha vontade até o fim Darei autoridade sobre as nações Ele as governará com cetro de ferro E as despedaçará A um vaso de barro Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi A autoridade de meu pai Também lhe darei a estrela da manhã Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas